e aí pessoal tudo bem com vocês estou aqui com mais um vídeo pra vocês é aliexpress ele veio pôr um código aí de acho que China Post e tá com o símbolo do porrei aqui porque ele foi taxado eu não me lembro ao certo quanto eu paguei em dólar acho que foi em torno de uns 15 dólares aproximadamente foi taxado em 35 reais um pouco a mais do que deveria ser mas resolvi não recorrer aí porque ia demorar bastante tempo até resolver a situação por causa de eu acho que 10 reais que me cobraram a mais então resolvi pagar e bora abrir aqui pra ver como é que veio bom tá aqui isso aqui ele é um carregador USB e com várias portas USB é bem pesadinho até aqui o cabo de energia pra ligar ele a tomada é 110 220 e tá aqui ó ele tem uma duas três quatro cinco portas tem até um alguma coisinha aqui que tá soltando é um design black piano pelo que me parece exato e tem alguma coisa aqui que tá fora do lugar já ajeitei bom tá aqui ó for iPhone, iPad, Samsung, Tab, iPhone, Android, enfim tem várias denominações aí mas você pode ligar qualquer coisa que seja USB o modelo dele é esse aqui ó f8j088 é 110 120 1.1 amperes 5 5 saída de 5 volts tomara que seja bom não não sei ainda nunca usei mas comprei pela facilidade aí por ter cinco portas é eu vou ocupar uma tomada só e vou poder carregar todos os meus os meus guedes tenho dois celulares tenho meu relógio também usa USB então é dá pra economizar tomada com isso aqui até pra você fazer alguma viagem isso aqui é uma mão na roda porque em vez de você levar uns dois três carregadores você leva um só consegue carregar o celular de todo mundo se funcionar de acordo com o que promete né então é isso aí galera o unboxing de hoje é o esse carregador com esse carregador com várias portas USB elétrico e veio a tomada que tá no padrão nacional já vocês podem ver aqui e não tenho mais muito o que falar dele eu vou se for bom eu deixo aí nos comentários se for ruim eu falo também e é isso aí o unboxing de hoje foi esse se você não é inscrito no canal ainda se inscreva se você já é inscrito deixe o seu like compartilhe o vídeo um forte abraço a todos e até o próximo vídeo galera fui e aí e aí e aí